Aqui no Arquivo Zilla falamos sobre alguns dos monstros mais icônicos do universo do lagartão atômico. Porém Godzilla não é o único rei aqui. Isolado em sua ilha, vive uma criatura tão famosa quanto o dinossaurão atômico, e ele está prestes a voltar para tocar o terror no mundo, como fez na sua primeira aparição em 1933 nos cinemas. Estamos prestes a ver a batalha do século entre os dois mais icônicos monstros da história do cinema. Mas quem é esse gorilão que conquistou a imaginação de todos ao longo dos anos? E no vídeo de hoje nós vamos discutir quem é Kong, a oitava maravilha do mundo. King Kong é, como todos sabem, um gorila gigante, porém o último de sua espécie. Ele vive na igualmente icônica Ilha da Caveira, um local misterioso, cheio das criaturas como dinossauros e insetos gigantes. Uma ilha tão descoladamente maneira que vale a pena até mesmo fazer um episódio para apenas falar sobre esse lugar. Ao longo dos anos, Kong teve várias versões no cinema. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as cinco principais, sendo elas a primeira, original de 1933, A versão japonesa que enfrentou o Godzilla nos anos 60, A versão de 1966, A versão de 2005 do Peter Jackson, E a versão mais recente que vai enfrentar o Godzilla no então chamado Monsterverse. Bem, vamos começar pelo original, de 1933. A tripulação da Venturi viaja até a Ilha da Caveira em uma missão de realizar o maior filme de todos os tempos, na misteriosa Ilha da Caveira. Porém, ao chegar lá, a tripulação se depara com todo tipo de criatura em stop motion, que aparentemente vivem unicamente para comer e dormir. Oh, vida boa. Além disso, eles encontram os nativos que sequestram a jovem Endero para dar de sacrifício ao então poderoso Kong. Ok, esse Kong pode parecer um pouquinho datado nesse filme, mas eu não ligo para o que você pensa. Eu ainda sou perdidamente apaixonado por esse filme do jeitinho que ele é. Pensar que essa criatura foi criada em 1933 com toda a limitação técnica que havia na época é simplesmente espetacular. Foram construídas partes gigantes do gorila para o filme e o stop motion feito pelo magnífico, lendário e perfeito Will O'Brien é impressionante até os dias de hoje. Ao invés de simplesmente devorar a Endero, ele começa a demonstrar que está apaixonado pela jovem e a protege de todos os perigos da ilha. E realmente nenhuma das criaturas da ilha consegue bater no gorilão, tanto que o título King não é à toa. Ele arromba a mandíbula de um tiranossauro. É, ele é o rei de sua terra natal e não tem quem discuta. Mas graças à intervenção da tripulação da Venturi e principalmente da ganância de Carl Dannen, Kong é atordoado e levado para Nova York para ser apresentado nos grandes palcos da Broadway. É enfurecido pelos flashes das câmeras fotográficas, Kong se solta de suas correntes e começa a atacar a cidade de Nova York em uma emocionante e espetacular sequência. Sério, esse filme é perfeito. Kong consegue capturar novamente Endero e a leva para o edifício mais alto da cidade, que na época era o Empire State. Lá, ele infelizmente encontra seu fatal destino. Aviões de papel armados com metralhadoras matam a criatura que despenca do prédio e cai morta no chão. Esse Kong é forte. Ele foi capaz de enfrentar os monstros da Ilha da Caveira, porém não é indestrutível. Ele morreu por aviões armados com metralhadora e demonstra sentimentos de forma bem sutil, principalmente quando lida com a jovem Endero. Mas ele ainda é bem fera. Definitivamente meu Kong favorito, principalmente por conta da sua importância para a história do cinema mundial e por causa da sua influência em futuros filmes de monstros gigantes. O que, por sinal, sua próxima versão enfrentaria pela primeira vez o então chamado Rei dos Monstros. Na versão dos anos 60, Kong aparece pela primeira vez nas telonas em cor. E ao invés de stop motion, esse Kong é uma pessoa em uma roupa de gorilão gigante. Cara, mas que roupa horrível é essa, hein? Esse Kong parece qualquer pessoa depois de uma noite na boate e que foi atropelada no caminho de volta pra casa. Originalmente, o Kong tinha por volta de 5 metros e meio, mas pra enfrentar o Godzilla, a Toho espichou o bicho pra 45 metros. Olha, por mais que essa seja uma importante adaptação do Kong, levando em consideração de que esse é o Kong que confronta o Godzilla, esse é o Kong mais galhofa de todos. Ele parece realmente que tá bebão. Ele tropeça, não luta direito. Mas o diferencial desse Kong é que ele ganha poderes ao ser eletrocutado. Pois é, imagina tu bota o dedo na tomada, toma um choque e ganha poderes elétricos. É, o que, por sinal, não faça isso. Eu tentei, tomei um choque, fiquei com os cabelos do saco tudo em pé. Foi horrível. Mas enfim, falando sério. Pois é, nesse filme é apresentado a estranha ideia de que o Kong ganha força ao ser eletrocutado. E aí, bicho, o Kong começa a descer o pau no Godzilla. Até mesmo dá uma pausa pra dar uma mensagem educativa pras crianças comerem suas verduras. Vambora, come, ô lagartixa, filha da puta! Ai, como eu quero essa cena no novo filme, apenas. E por falar no novo filme de Godzilla vs Kong, fica a pergunta. Será que o Kong vai ter os mesmos poderes elétricos como nesse filme? E afinal de contas, quem que ganha a luta nesse filme? Bem, meu caro, para saber disso, fique atento para o futuro desmaratonando sobre todos os filmes de Godzilla. Onde, eventualmente, vamos falar sobre esse clássico filme de King Kong vs Godzilla. Continuando. A versão de 1966 é bastante semelhante ao Kong de 1933. Afinal de contas, esse filme é supostamente um remake do clássico. Assim como a versão da Toho, esse Kong é uma pessoa em uma roupa de gorila. Mas, cara, é infinitamente melhor do que a versão que a Toho fez. Principalmente pelo fato de que esse Kong realmente parece um gorila. Outra coisa interessante sobre esse Kong é que, assim como na versão de 1933, o estúdio construiu e utilizou pedaços em tamanho real do Kong. E, novamente, é muito bem feito. Como eu mencionei, esse filme é um remake do original. A história é basicamente a mesma, só que com algumas modificações. Em vez de quererem ir para a Ilha da Caveira para realizar o maior filme já feito, o empresário ganancioso quer encontrar... PETRULHO! Depois de capturar o amor de sua vida, Kong é atacado, não pelo tiranossauro, mas por uma cobra gigante. E ele, depois de uma luta brutal, maluco, ele manda um fatality clássico que... Meu Deus, que grotesco! Pois é, nesses filmes tem alguns momentos em que os efeitos são muito toscos e você começa a rir. Mas tem outros, como esse, que os efeitos são tão reais que você fica meio que... É tudo legal. O que eu tô falando? Ao ser capturado, em vez de ser levado para um teatro na Broadway, ele é levado para um evento de promoção em um posto de gasolina. Estranho, mas ok. Por sinal, com uma coroa. Agora sim você é o King Kong. Entendeu a piada? Claro que ele fica putaço com o deboche da minha piada e se solta e taca o terror em Nova York. E caralho, bicho, ele atacando a cidade de Nova York é espetacular, sério, realmente. É impressionante a destruição causada por ele. Ao invés dele escalar o Empire State, ele escala o World Trade Center, que na época era o prédio mais alto do mundo. Tem até uma explicação bem didática no filme, daquelas que te peca pela mãozinha, onde é dito que Kong sobe a montanha mais alta para mostrar a todos que ele é o rei da cocada. E aí o World Trade Center é a montanha dessa... cidade, entendeu? Por fim, em vez dele ser morto por aviões de papel dos anos 30, Kong é trucidado por helicópteros com metralhadoras do Exterminador do Futuro. E caraca, maluco, é pra traumatizar aquela criança inocente que tá vendo o filme esperando um final feliz. Tá aqui teu final feliz, ó. O Kong até consegue derrubar um helicóptero, mas é, todo mundo sabe o final dessa história. Durante o confronto, Kong explode, pega fogo, despenca do céu como um meteoro flamejante e explode na queda. Perfeito! Agora que porra de final foi esse? Tô de sacanagem, esse é o final de um filme trechão do King Kong de Hong Kong. Antes de criticar, sabe que o Tarantino aprovou esse filme, hein? A versão do Gorilão de 2005, criada pelo diretor Peter Jackson, é a mais detalhada que já apareceu em cena. Não apenas o Kong é muito bem detalhado, mas como o mundo em que essa história se passa. Peter Jackson é um grandissíssimo fã do filme clássico de 1933, e quando foi convocado para dirigir esse remake, ele fez questão de deixar o filme bastante fiel ao original, porém trazendo novidades e tentando dar mais realismo à história. Por exemplo, durante o desenvolvimento da história do filme, ele fez questão de explicar a origem da Ilha da Caveira e do porquê dos dinossauros ainda existirem lá. O que por sinal, os dinossauros e as demais criaturas que vivem naquela ilha não são criaturas convencionais pré-históricas, como as do filme de 1933. Elas são criaturas que evoluíram ao longo dos anos na ilha. Mas pra falar sobre isso, eu realmente teria que fazer um vídeo só pra esse assunto, porque não apenas é bastante interessante, mas como também porque aqui o foco é falar sobre o Kong, especificamente agora sobre esse Kong, que é da espécie do Mega Primatus Kong, pois é o provável descendente extinto do primata pré-histórico asiático, Gigantopithecus. Por viver em um local hostil e perigoso, podemos ver várias cicatrizes em seu corpo, e assim como na versão de 1933, ele é o último de sua espécie. Ao contrário das demais adaptações de Kong, esse demonstra bastante suas emoções pelas suas expressões. Ele demonstra bastante sua tristeza por estar sozinho, e fica muito feliz quando a personagem da Anne Daryl tenta animá-lo fazendo algumas graças. Quer dizer, ele fica muito feliz quando ele começa a fazer bullying com ela. Eu disse não! É, é isso aí. Diga não ao bullying. Incrivelmente habilidoso, esse Kong é capaz de enfrentar não um tiranossauro, mas três tiranossauros... Aham, perdão. Quero dizer, três Vastatossauros Rex. Pois é, como eu mencionei, as criaturas da Ilha da Caveira não são criaturas pré-históricas convencionais. E esse Vastatossauro Rex é uma... Caraca, maluco! Peraí, não faz isso comigo não, cara! Avisa antes, cara! Não me dá um susto desse não, tô cardíaco, pô! Aí me vem esse chimpanzé turbinado no todinho e quebra o bicho sem avisar, porra! Onde eu parei? Ah, sim. Definitivamente um Kong mais emocional. Essa é a sua principal característica. A gente se sensibiliza com ele. Torcemos pra que tudo dê certo com ele. Que ele fique bem. E por último, nós ficamos tristes com seu trágico fim. E agora nós vamos falar sobre a última versão do Kong. A versão mais recente que está presente no então chamado Monsterverse. Mas antes disso... Momento Jabá! No último filme do universo deslegendário, eu e os meus amigos embarcamos em uma missão para resgatar um amigo salgueiro da maléfica fanmaníaca. Mas caralho, ela está gigante. Como confrontá-la? Vamos de robô gigante. Então você já sabe, se bater aquele tédio, chega mais e venha ver esse mega confronto no nosso filmão chamado Operação Resgato 2. Pode confiar, é batata. Com o Jabazão feito, nós vamos agora falar sobre a versão mais recente do Kong, que apareceu pela primeira vez no filme Kong Ilha da Caveira. Em 2014, fomos introduzidos a um então chamado Monsterverse. Um universo compartilhado de monstros gigantes que tem o ambicioso objetivo de trazer clássicas histórias dos filmes de monstros gigantes para o público atual. E uma dessas histórias é a icônica luta entre o rei dos monstros e a oitava maravilha do mundo. Mas será que esse novo Kong está pronto para o confronto? Bem, a princípio já descarte esse comentário de meme de internet que o King Kong não tem o mesmo tamanho do Godzilla. Assim como o Kong da Toho, que confrontou o Godzilla pela primeira vez nos anos 60, o Kong do Monsterverse também foi espichado para enfrentar o bichão. Em Kong Ilha da Caveira, ele já é estupidamente gigante. E de acordo com o filme, a tendência é que ele vá crescer ainda mais. Assim como a maioria das adaptações, esse é o último Kong de sua espécie. Porém, esse Kong não vai se entregar tão facilmente assim. Brother, esse Kong é crossfiteiro. Além disso, anda em duas pernas, tem postura ereta, ao contrário dos Kongs antecessores, que de fato mantém uma postura semelhante a de um gorila de verdade. O Kong do Monsterverse que abre o pau nos monstros da Ilha da Caveira. Ah, beleza, bora metralhar ele que nem os últimos. Não, você não entendeu. Esse Kong é a prova de balas. Ele foi capaz de arrebentar uma frota de helicópteros armados até os dentes. E o principal diferencial desse Kong é que ele aparentemente é bastante inteligente a ponto de utilizar ferramentas ao seu favor. Meu irmão, ele usa a hélice de um navio como uma estrela ninja. Ele literalmente mandou o golpe do Scorpion do Mortal Kombat. E por falar em Mortal Kombat, ele não pega leve nos Fatalities. Minha opinião é que esse Kong crossfiteiro é o mais forte já apresentado. E ainda nem vimos ele na sua última forma. Isso só vamos ver no filme Godzilla vs Kong. Se o corona permitir. Ele ama seu lar e vai protegê-lo a todo custo, como já protegeu dos Skullcrawlers. Levando em consideração de que seus pais foram cruelmente mortos na sua frente durante seu nascimento, eu sei que esse Kong foi forjado pra ser uma máquina de luta. Chupa, Batman. Eu já comentei isso no canal e eu vou comentar novamente. Há pessoas que torcem pelo Godzilla e dizem que ele vai facilmente derrotar o Kong. Ok, ele é o rei dos monstros. Ele derrotou o King Dora, que é um dragão elétrico de três cabeças do espaço. Eu estou torcendo pro lagartão atômico, mas bicho... Parou pra pensar que o Kong é ágil, habilidoso, consegue usar ferramentas e é crossfiteiro? E sem contar que no passado ele quebrava crânios de tiranossauros só de curtição? Imagina o que essa versão do Kong é capaz de fazer. E outra que se você levar pro lado emocional da coisa, caso esse Kong seja derrotado, não vai haver outro novamente. Ele é o último de sua espécie. Mesmo assim, pobre é a alma que pretende ir até a Ilha da Caveira para perturbá-lo. Porque esse Kong não tá pra brincadeira. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E digam aí nos comentários o que você acha do Kong, a oitava maravilha do mundo. Quais são as suas expectativas para o gorilão crossfiteiro na luta contra o rei dos monstros? E qual a sua versão favorita dele? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negra Obrigado.